Música Pra você ligado na Globo E a bola vai rolar Estádio plotado Daqui a pouco o Caio pra contar pra gente A avaliação que ele faz dos dois times Daqui a pouco todos os detalhes Pra você, futebol na Globo Aqui é emoção Estamos aqui no estádio do Palmeiras Que recebe um grande público Você começa a entrar no clima Pou em jogo pra você ligado na Globo Está em jogo Está rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes Everton Ribeiro Everton Ribeiro William Arão E recebe essa bola na lateral direita Quase na ponta direita Fica viva a bola Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Gustavo Henrique A gente vê triangulações Não somente quando tem que sair com a bola Porque não é um time que pega a bola e joga lá pra frente Que rifa essa bola Faz o lançamento pro campo de ataque Bruno Henrique Gabriel 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 E aí E aí na base do lançamento Comente a falta Isso é falta pra cartão Além do jogador Tá numa posição vantajosa no campo Se não aplicar o cartão Vai ficar devendo Gerson Gerson O lançamento Bola bem lançada Felipe Luiz Tomou dele Corre atrás E consegue chegar Bateu pra frente A bola tá em jogo Arrascaeta Faz o corte Antônio Carlos Bateu pra frente A bola tá em jogo Everton Ribeiro William Arão Gerson A agressividade De brigar mais Pela vitória Ela não vai Pelo caminho De ficar o jogo Mais feio Pode ser assim também Mas a primeira opção É o jogo Continuar fluindo Leve Bonito Com toques Bons toques Mas com uma agressividade maior Chegar mais perto Ainda chega pouco na área Chega pouco na área Chuta pouco no gol Tem que ser jogado individual Aí tem que tomar cuidado Tenta achar o caminho Pra chegar na área E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo 0x0 0x0 Negozante criando os dois times Está fechado a mesa E nem criando oportunidade Olha, eu vou falar pra você uma coisa Está faltando qualidade técnica Nas duas equipes Então tá um jogo Então tá um jogo aberto Que dá pra criar Dá pra tocar a bola Dá pra chegar pra entrar na área Mas ninguém tá entrando Dá pra fazer jogada de fundo Em velocidade Mas ninguém tá fazendo Então tá um jogo aberto Tá um jogo aberto Mas alguém tem Batei pra frente A bola tá em jogo Arrascaeta Gerson Arrascaeta Aí é que é o perigo William Arão Vinha ladrão E ele perdeu a bola Mais um lançamento Para o campo De ataque Vai chegar a bola limpa Gabriel Gabriel Foi pro drible Conseguiu dominar Aí O goleiro Esse goleiro é bom Ele de vez em quando Aparece Ele cresce Ele vai pros lances Com muita coragem Tem elasticidade Faz uma boa defesa O goleiro E recebe essa bola Na lateral direita Quase na ponta direita Gabriel Abriu pra receber Foi bem de ladrão Arrascaeta Gerson Bateu pro gol Por muito pouco Não faz o gol É obrigado a fazer Uma substituição Segurou Perdeu a bola Segurou Segurou Perdeu a bola Que passe Olha a boa arrancada Firme E na bola Agora escanteio Rolou pra quem vem de trás Vinha ladrão Vinha ladrão E ele perdeu a bola Pode até aviscar o chute Roberto Carlos Gabriel 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 Ó Já jogou Esticada a bola Pra tentar o contra-ataque E ganhou a remoção lateral Gabriel Everton Ribeiro Encara a marcação Vai pro lance individual O lançamento Bola bem lançada Bateu pra frente A bola tá em jogo Arrascaeta Lilarão Aí tomou Chega pra lá Tomou a falta Felipe Luiz Minutos Minutos finais Do jogo Instantes finais Do jogo O segundo tempo É muito ruim Até aqui Se joga pela bola Do contra-ataque Essa bola ainda não apareceu Porque os meias de ligação Não fazem Com que essa bola Chegue à frente Arruma Arruma Encarna a marcação Dá uma jingada Lá vem bola pra dentro da grande área Vamos aos pênaltis Vamos aos pênaltis Vamos aos pênaltis O goleiro pega Ele foi sensacional na bola Bateu pro gol Gabriel Para todo mundo Para todo mundo Para ver a cobrança Que defesa Ele foi pro lado certo Arrascaeta Partiu Pé direito na bola Pro gol Goleiro pega Ele foi sensacional na bola O goleiro é a esperança Tem um metro e oitenta e nove de altura Para todo mundo Para todo mundo Para ver a cobrança Que defesa Ele foi pro lado certo Ele foi pro lado certo